Eita papairo que cancha forró da hora, pegando repertório novo, conta logo o vibe A baquejada, pumbi, sol e o paredão tocando As novinhas tão tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca O vaqueiro, o capa, a louca devinha quem vai pegar A altura é grande, não importa, a gente chama na canhota Pega o rabo, a mão entopada, adivinha quem ganhou Só vinha me esqueci Vou montar aqui no meu cavalo e vamos fazer Monta logo, vai, monta logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, pois monta logo, vai Ou vai ficando e rebolando no solinho do maguinho É que cancha e forró da hora, é pra todo novo A baquejada, pumbi, sol e o paredão tocando As meninas tão tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca O vaqueiro, o capa, a louca devinha quem vai pegar A altura é grande, não importa, a gente chama na canhota A mão entopada, adivinha quem ganhou Vou novinha me esqueci Caminho, vale, vamos lá Monta logo, vai, monta logo, vai E vem ficando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, pois monta logo, vai O vai ficando e rebolando no galope do papai Olha o solinho do maguinho Fui!